Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo, na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Soteudo no Flamengo, ô Flazueiro, que história é essa? Eu vi isso aqui em um grupo do WhatsApp, eu vi isso aqui em uma página, eu vi isso aqui em algum lugar, vou falar sobre isso, vou falar também sobre as duas excelentes notícias de dois possíveis reforços para o jogo de amanhã e da flexibilização da volta do público para o Maracanã na próxima quarta-feira. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda muito no nosso trabalho, o seu like ajuda muito em nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Então se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, tenho muita coisa para falar e eu começo o vídeo já com uma excelente notícia. O goleiro Diego Alves e o lateral esquerdo Felipe Luiz treinaram normalmente com o grupo do Flamengo na tarde desta sexta-feira. Eu estou aqui em Fortaleza, o Flamengo neste momento está viajando para cá, o time está voando aqui para Fortaleza, vindo de São Paulo e daqui a pouco o time está chegando. Inclusive, a cobertura completa da chegada do Flamengo aqui em Fortaleza, você vai poder acompanhar lá no nosso canal secundário Redação Ninho aqui no YouTube e também em nossas redes sociais. Fique ligado porque está previsto que o Flamengo chegue 7 horas da noite, então eu vou estar lá no Hotel do Flamengo, não estou aqui no Hotel do Flamengo, estou na casa de um amigo meu, então eu vou estar lá no Hotel do Flamengo e vou lá fazer a chegada do Mengão lá no Hotel Gramarquise, beleza? Falando agora sobre a situação aí dos dois jogadores. Flamengo treinou na tarde desta sexta-feira lá em Atibaia, no Hotel Bourbon, onde estava concentrado. Daí a situação foi o quê, Flazueiro? O que aconteceu? Tanto o Diego Alves, que ficou suspenso, que foi poupado do jogo de quarta-feira por uma gripe, uma crise viral, uma gripe, uma crise gripal forte, aí já tem que tirar logo o jogador. Ficou gripado, tira. Fez exame, viu que não tinha nada, tomou um remédio, está 100%, treinou hoje junto com o grupo normalmente. E o Felipe Luiz, que foi poupado por desgaste físico e muscular. Também treinou hoje normalmente e aí, cara, provavelmente vai estar amanhã no jogo. Tanto o Diego Alves, como também o Felipe Luiz, que foram dois desfalques importantíssimos para o Flamengo na última quarta-feira. Foi dois desfalques, assim, que jogadores que realmente, quando estão fora, fazem muita falta. Amanhã, muito provavelmente, estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho. Qual é a outra excelente notícia? O Maracanã vai poder receber mais gente. Mais gente, Flazueiro? Sim, isso porque a Prefeitura acabou de mudar o decreto. Antigamente havia dois decretos. O primeiro decreto, evento teste. E como é que funcionava o decreto de evento teste? Era basicamente o seguinte, independente de você ter uma ou duas doses da vacina, você teria que fazer o exame. Então, teria que ir lá, fazer o antígeno, se tivesse uma dose, se tivesse duas, e só entrava com o antígeno negativo. Pronto, esse era o decreto. Ou o outro, que era, só entra com as duas doses da vacina tomada a menos de 14 dias. Então, assim, tomou a dose em menos de 14 dias, você pode entrar no jogo. Não tomou, não pode, não tinha conversa. Era esse o decreto. E daí, rapaziada, o que aconteceu? A Prefeitura mudou, e o Flamengo já, inclusive, começou a vender os ingressos para o jogo contra o Juventude na próxima quarta-feira. Agora, como que é o novo? Se você tem duas doses, você não precisa fazer o exame. Duas doses, não precisa de exame. É só levar o comprovante lá que tomou a segunda dose num período maior que o de 14 dias. Vou repetir, duas doses, não precisa de exame. Leva o comprovante que tomou há mais de 14 dias. Uma dose só, você tem que fazer o exame negativo e levar lá o exame negativo, e daí você consegue retirar o ingresso. E por que isso é bom, Flazueiro? Porque o Flamengo vai conseguir vender mais ingressos. E daí, quando o Flamengo vende mais ingressos, o Flamengo fatura mais, o Flamengo ganha mais. E isso, para o Flamengo, é muito importante. Por falar em ingresso, amanhã, aqui no jogo do Fortaleza, não vai poder ter torcedor do Flamengo. Fortaleza parece que só abriu 10% do público e só para sócios torcedores do Fortaleza. Então, não vai ter público, não vai ter torcida do Flamengo. Não existe isso. Eu vi isso rodando em alguns lugares. Procurei me informar aqui hoje. Só torcedor do Fortaleza. Galera, toma cuidado com essa parada de torcida única. Teve muitas brigas. Teve muita gente apanhando lá em Bragança Paulista. Então, tome muito cuidado aí para não ter problema. Tá certo? Vamos falar do jogo de amanhã, Flamengo e Fortaleza, porque você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. Eu estou devendo, eu não esqueci ainda, eu estou devendo o sorteio do jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vou fazer, galera. Eu vou fazer amanhã esse sorteio de manhã no nosso Instagram, tá bom? Vai lá amanhã de manhã, eu vou fazer uma live antes do vídeo, talvez, e a gente já posta. Eu estou devendo. Vou fazer. O do Bragantino não precisa fazer, porque foi empate, infelizmente foi empate. Eu queria que o Flamengo ganhasse. E eu vou fazer o do Atlético Paranaense amanhã, e vou falar quem vai ser o ganhador. Mas você pode ganhar uma camisa. Por quê, Flazueiro? Todo jogo que o Flamengo ganha, eu sorteio uma camisa do Mengão aqui no canal. Como é que funciona isso? Você baixa o aplicativo Flazueiro, nele você encontra todas as notícias do Mengão, tudo que acontece no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Você encontra tudo que se passa no Mengão, você consegue ir ver tudo. Além de encontrar tudo, você também, após baixar o aplicativo, você participa do bolão. Você vai lá na aba, bolão, dá o seu palpite, Flamengo ganhou o jogo. Você acertou o palpite, você concorre numa camisa, tá bom? Então não vacila não. Faz isso, porque vai ajudar bastante. Ó, acabou de sair agora aqui, ó, a rascaeta fora da seleção. Notícia, chegou a notificação aqui agora, do nosso aplicativo, inclusive. Ó, Uruguai confirma lesão muscular, e a rascaeta do Flamengo não pega a Argentina nem o Brasil. Um meia foi substituído na Colômbia. Saiu agora essa notícia, aqui no nosso aplicativo. Tava gravando o vídeo e saiu a notícia. Alerta ligado no Flamengo. A Associação Uruguai de Futebol confirmou no fim dessa tarde, sexta-feira, que o arrascaeta sofreu uma lesão muscular durante a partida contra a Colômbia e está fora das próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o meia está vetado dos duelos contra a Argentina e o Brasil de domingo e quarta-feira. Manda de volta, vamos cuidar, porque é isso que o Flamengo é. Cuida de jogador que a seleção estoura. Seleção estoura o jogador. Já fiquei nervoso. O Flamengo tem que cuidar do jogador. É isso que o Flamengo virou. Mano, eu fico bolado com isso. Bolado. Eu fico puto com isso. E aí, agora a gente já perdeu a rascaeta também por alguns jogos para tratar a lesão muscular da coxa. Aí a Confederação Uruguaia vai lá. Não, é. Machucou. Machucou. Pô, você não consegue ver risco de lesão? Secar essas coisas? Sacanagem. Ô, Flazueiro. Que história é essa aí de Soteudo no Flamengo? Pô, já fiquei nervoso, tava de boa aqui fazendo vídeo e já fiquei nervoso. Cara, o negócio é o seguinte. O Soteudo ontem jogou contra o Brasil e daí ele fez um gol e tal, aquela coisa toda. E, segundo informações, o Goal trouxe essa informação de que o jogador quer voltar a jogar no Brasil. Ele tá sem muitas oportunidades lá. O Toronto, na verdade, o clube canadense que contratou o Soteudo por 33 milhões de reais, não tá muito bem das pernas lá no campeonato canadense. E daí a situação, galera, é basicamente a seguinte. O Soteudo já pediu pra que os seus empresários consigam aí um clube pra ele aqui no Brasil, pra ele voltar pro Brasil. Os empresários, é claro, estão correndo atrás desse clube. Quando fala de clube no Brasil, o primeiro nome que começa a ventilar é o nome do Flamengo. Assim, eu não conversei com nenhum dirigente, eu não falei com o Marcos Braz, não falei também com o Bruno Spindle, vou até falar com o Marcos Braz agora, lá no Hotel do Flamengo, quando o Flamengo chegar, vou chamar ele e falar assim, Braz, e aí, tem alguma coisa de Soteudo? Tem possibilidade? Foi oferecido? Vou perguntar ele tudo o que aconteceu sobre o Soteudo e amanhã, no vídeo de de manhã, eu trago aqui pra vocês. Mas, de primeiro momento, o que está acontecendo é isso. O jogador falou pro seu empresário e quer vir jogar no Brasil. Só. E daí, algumas pessoas, há um movimento de alguns torcedores pedindo o Soteudo no Flamengo, mas nada oficial, nem do lado e nem do outro. Aqui a gente trabalha só mantendo vocês informados do que está acontecendo. Mano, eu estou chateado com esse negócio do Arrascaeta, fiquei chateado mesmo com essa parada do Arrascaeta. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores da América de branco. Ontem, a Comebol divulgou os uniformes que o Flamengo e o Palmeiras vão usar na final da Libertadores e o Flamengo enfrenta os porcos de branco. É, mano, tem aqui de branco mesmo, bora, mano. Branco pra dar paz. Toma logo um banho de sal grosso e vai, mano, pra ganhar esse jogo aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Família, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Eu estou aqui em Fortaleza, estou indo lá pro Portão do Flamengo fazer a cobertura da chegada do Mengão. Lembrar você também que a Outsider Tools está fazendo hoje uma promoção de bate e volta. Vou indo no sábado pra Montevidéu e voltando logo depois do jogo. Preço muito bom. É só chamar no WhatsApp, tá? 21 966 510941. Chama lá, fala que viu aqui e pergunta qual é a promoção do bate e volta. O pessoal vai te falar e vai dar certo, tá bom? Família, muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. E aí